Bom dia, Pirilho! Bom dia! Barrendo, tá varrendo aí, né? Não, eu tô barrendo não! Tô barrendo não, eu tô sujando! Tá sujando? Vou terminar aqui, mano, vou terminar aqui, pra eu... Pra eu ir ali com, sei, com a minha namorada Ahn? Sei com a namorada, olha aí, olha aí! Tu vai sair com a namorada? Tu do lado tem namorada, rapaz? Isso aqui é tu! Tu tem que tu até casar! Como é o nome da namorada? Ahn? Pra que você quer saber? Não sabe não na namorada, não? Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu tomar sossegado Deixa eu tomar sossegado Que, que hoje Hoje, hoje É sexta-feira Então vai fazer o que hoje? Sextou, vou tomar uma E andar na morra e falar Você disse pra mim Você disse pra mim que É, não ia beber mais, viu? Disse que ia parar de beber E agora tá com esse negócio Que vai beber, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo É sexta-feira, meu amigo Estou na sexta-feira, estou dentro na sexta-feira Ah, e no caso você... Aquele negócio que você falou que ia beber mais é mentira É mentira, mas... É só na sexta Só na sexta Que sextou Ah, rapaz Ei Agora Deixa eu falar um negócio pra você Fala, fala, fala Barra bem direitinho aí, viu? Barra bem direitinho Põe a banhão aqui Mas, rapaz Tenha paciência Tenha paciência, rapaz Tem pra que esse estresse, não Tem pra que esse estresse, não Tem, vem, vem, vem o cabo Que fica Vai ser uma besteira ainda Rapaz, deixa disso, rapaz Não faz isso, não Não faz isso, não Foi o que, rapaz? Não faz isso, não Foi o que, rapaz? Foi o que, rapaz? Foi o que? Vai pra puta que pariu Que foi, homem? Que estresse é esse? Que foi, homem? Que foi? Falei, miséria Ei, rapaz Filho de rapariga Vai encolher o chapéu Ei, então não pode, não Foi o que, rapaz? Foi o que? Tenha paciência, rapaz Tenha paciência, rapaz Deixa de estresse, rapaz Deixa de estresse, rapaz Deixa de estresse, rapaz Ei, rapaz, faça isso não, rapaz Faça isso não, rapaz Faça isso não, aí Pra que esse estresse todo? Deixa de estresse com o coração, galera É, olha Olha, olha o seguinte Vamos fazer o seguinte Pega esse chapéu aqui e bota um sol, pô Bota um sol no teu cu Ei, rapaz, olha o palavrão, rapaz Coisa feia, palavrão Bota um sol ali, cima Sério, sério Sério Tu vai fazer o que aí? Cele, sai, irmão Sai, irmão Sai, irmão Sai, irmão Vixe Maria Ele... Ele está atrás de uma espingada, irmão Ele... Ele está atrás de uma espingada Estrancado Está acalcado Vixe Maria Não... Não, rapaz Não, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, rapaz Calma, rapaz! Calma, rapaz! Onde botar o teu chapéu, filho? Me tira um negócio... Me tira um negócio desse, filho! Ah, o pilho limpinho, ó! Pilho, olha pra cá! Tu ia fazer o quê? Ah, tu vai! Tu vai, tu vai do rap, filho! Por quê? Vai dar puta! É o quê? Eu fui leão e fui leão e fui leão e fui leão e eu vou me checar! Por quê, rapaz? Não! Que, que beleza! O que foi? Ei, ei! Ô, filho! Não fui eu não, não tenho nada a ver com isso, não, rapaz! Filho, olha pra mim! Atu lá no cu! Boa! Ei! Você acha que foi eu que fiz isso? Olha pra mim! Olha pra minha cara! Fala a verdade! Foi o vaqueiro, mano! Não tenho nada a ver, não! A gente tava de boa ali, varrendo, fazendo um videozinho legal! Tunga! Tá atrás de quê? Tá atrás de quê? Tunga! Tunga! Não, não, não! Não, não, não! Vixe, agora eu puçarei! A porra! A porra! Ah, rapaz, peraí, peraí! Calma, rapaz! Você vai te atender, não? Calma, rapaz, calma! Ai! Quebra, maluco! Calma, rapaz! Filho, calma, calma, filho! Calma, calma, calma! Calma, calma! Não, não! Agora, gente, não pega mais, não! Vamos lá. É o pilhão. É o pilhão. Vamos domingo, pode jogar, né? Vamos. Vamos ou não vamos? Aí é boa de botaria. Ei, não, não. Ô pilhão. Tenha paciência, rapaz. Olha. Tu me paga, né? Tá vendo como é o seu vaqueiro? Tá vendo como é as coisas? Ó, eu tava de boa, né? Você viu que eu tava de boa, né? Eu vou, Nelson. Eu vou? Tu vai pra onde? E pra Tigo? Segunda-feira, eu não garro vídeo mais nenhum. Por quê? Vem, chama. Tu não garra mais nenhum? Não, garra, eu garra. Mas agora, tá tudo de hoje. Daqui pra segunda-feira. Eu vou ser o bebê, rapaz, ligar. Só por causa disso. Vixe, eu mesmo vou ter mais estrutura pra isso. É. Tomar no ar, o seu viado, o seu culo, o pegador de comer, o cabineiro. Ei, rapaz. Ei. Não para lá, viu? Não para lá, não, rapaz. Não, não, não. Ei, ei, ei. Ei, calma, calma, calma. Vamos ter uma conversinha aqui. Vamos ter uma conversinha. Vamos se lascar. Vamos ter uma conversinha. Sente perto dele aí, vai. Sente perto dele. Calma, diz aí o que é que tá acontecendo. Vamos com a corra de cima. Senta com a corra de cima, viu? Vai do caralho. Ô, Jumar, sabe o que é? O filho tá assim. É falta de mulher. É porque ele... É porque ele... Não, não, não é na chifre não, na chifre não. É porque ele tá faltando de mulher. A gente tem que arrumar namorada pra ele. A barquinha foi embora. É. Tá vendo? É porque ele saiu logo cedo de casa, cara. Era melhor. Não, você tava aqui na fazenda. Eu fui só ver você. Aí você tava varrendo ali de boa e tal. Eu não sabia que você... Que de onde ele ia jogar, não. Eu não mandasse. Eu que mandei como, rapaz? Você viu eu mandando? Você viu eu mandando, por acaso? Eu não mandei, mandasse. Como é que eu mandei? Caralho. Vai, chefe de... Calma, 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 calma. Para. Calma, calma. Olha pra cá, olha pra cá. Manda deixar o like. Deixa o like pro caramba. Não deixe não, galera. Deixa o seu like, galerinha. Deixa o seu like pro caramba. Ei. Deixa o seu like. Não pode não. Porque ele tá nervoso, porque ele tem que arrumar... Manda a galera se inscrever no canal. Que erro não. Tem que se inscrever, pô. Que erro não. Tem que se inscrever. Pra chegar um milhão de inscritos, rapaz. Pra chegar um milhão de inscritos, fazer aquela festa, né? Manda a galera se inscrever pra gente chegar a um milhão de inscritos. Não, vamos pro cabaré. Parece que ele é raiu e pagar pra eu ir pro cabaré. Como vai essa dagoa? Não pode ser isso aqui não, pra eu ir pro cabaré não. Arrum pro cabaré, arruma uma mulher, que você tá meio brabo, tá meio nervoso. Então, rapaz, quem tá contra uma mulher tu, pô? Pra na sua oridão. Tem mulher toda hora. Tem mulher onde? Eu não. Vem cá depois, deixa eu buscar uma pra cá pra fazenda? E é assim? E não é não? E pra colher comer pra eu? Mas rapaz, aí tu deixa o vaqueiro morrer de fome? Eu não tô com medo, pô. Eu não tô com medo. Eu não tô com medo. Ah, ele quer uma mulher. Ah, ele quer uma mulher pra comer. Pra fazer a comida dele. Pra fazer a comida pra tu, é? É. Ah, ah, ah. Vou trazer um bachô, bachô. Não, eu quero bachô, não. Eu quero a mulher. Não, eu quero bachô, não. Não é mulher, bachô? Eu quero aquela apona pra tu. Pra tu contar de tu. Pra tu ir. Se vira. E para de garro, isso aí. Tá bom, tá bom. Não, eu quero a anorinha. Oxi. Ah, você tá tocando na fria de pelir, ó. Não. Não fale lá embaixo, não. Que a gente só vai tocar na ferida de pelir. Pelir ainda tá com uma ferida ainda de tristeza. Tá vendo a cara dele? Ele tá assim por causa disso. E esse estresse todinho dele. É isso. Tá vendo? Olha o que ele fez. Tem que botar no sol, porque o sol não encolhe mesmo, isso. Não, o porra de lá. É. Estava aqui no jetão indo pra gastar. atti vão então caminar. F lead! P.: appjain! Tchau, tchau.